Música Beleza, beleza, começando mais um novo velho praguiço, a Cabaré Rádio, especial Dia Internacional da Mulher com a banda Blondie, banda incrível, 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 surgida em 1974, na cidade de Nova York, fazem New Wave, Punk Rock, Power Pop, a capitaneira pela grande, grande Debbie Harry e Chris Stein, são os dois mentores da banda, e aí completavam o time lá, o Graham Burke, o Jimmy Distra e Teclados, o Gary Valentine baixo, incríveis, 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 no comecito ali, fazia aqueles rolês lá no CBGB, junto com Ramones, Talking Heads, Iggy Pop, aquela turma beat bacana, e eram vistos nos Estados Unidos como uma banda underground, né, os Estados Unidos só foi reconhecer a importância do Blondie, quando eles explodem na Inglaterra, o hit, o mega hit, Heart of Class, que a gente vai ouvir aqui no programa de hoje, com certeza, mas é isso, no comecito eram vistos como uma bandazinha underground, tem aquela história também da Debbie Harry pagando calcinha, né, no show, naquela foto clássica, né, várias historitas, várias historitas do Blondie, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher aqui hoje, na Cabaré Rádio, começamos muito bem, ouvindo faixinhas dos primeiros disquinhos da Blondie, né, os discos da fase underground, o primeiro disquinho deles, né, chamado simplesmente Blondie, vamos ouvir abrindo o programa de hoje, a faixinha In The Sun, na sequência vamos de Kung Fu Girls, e fechando The Attack of Giant Ants, curtições aí, até daqui a pouco! E aí